E a pergunta é E em todos os vídeos do Verdade Oculta, em que você cita demônio, diabo, satanás, você nunca fala Lúcifer. Por que você chega a dizer que Lúcifer é outra história? Explica isso para mim. Tá bom, meu amado, agora esse assunto é um assunto complexo. Eu creio que não dará tempo de explicar de uma só vez para você o que a Bíblia fala sobre Lúcifer. Porque tem muitas coisas na Bíblia sobre Lúcifer. Ô, rapaz, mas como a Bíblia está recheada. Não é certo? É muita coisa sobre Lúcifer que tem na Bíblia. Aí eu faço uma pergunta simples para você. Me mostra uma. Na Bíblia, me mostra uma sobre Lúcifer, esse personagem. Lúcifer, esse cidadão. Lúcifer, me mostra sobre ele. Onde está onde? Me aguardo. Me aguardo. Depois que você me mostrar, a gente continua esse papo. Fique à vontade aí.